Olha, o Tribunal Regional Federal em São Paulo estendeu de 10 para 60 dias o prazo para que as famílias desocupem os barracos instalados ao lado da linha férrea no bairro Brejo Alegre, em Rio Preto. O pedido foi feito pela Defensoria Pública da cidade, que considerou curto o prazo. A desocupação foi pedida pela concessionária que administra a linha férrea. O problema é que a retirada destas famílias do local virou um jogo aí de empurra-empurra entre o município e a empresa responsável pela concessão. Dona Josefina está na favela do Brejo Alegre, em Rio Preto, desde janeiro deste ano. Ela morava no bairro Vila Toninho com o marido, mas o dinheiro da aposentadoria e dos bicos que ele faz não dava para pagar o aluguel. Peguei e vim para cá fazer esse barraco, peguei e fiz o barraco aqui, estou aqui. Mas a permanência dessas famílias no local está ameaçada. É que os barracos foram montados ao lado da linha férrea e a concessionária que administra os trilhos entrou com um pedido de reintegração de posse. A liminar foi concedida e o prazo para elas deixarem o local era de 10 dias. Mas a Defensoria Pública de Rio Preto pediu um prazo maior e o Tribunal Regional Federal de São Paulo aceitou. O Tribunal Regional Federal deferiu a suspensão do cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse para garantir que haverá tempo suficiente para a elaboração de um projeto de um plano que atenda os ocupantes caso eles tenham que deixar o local num cenário de reintegração de posse já deferido pela Justiça Federal. A ocupação aqui na favela Brejo Alegre começou em novembro do ano passado. Na época existia um pouco mais de 20 famílias aqui no local. Hoje são mais de 60 e a maioria não tem para onde ir. A Defensoria Pública pede que antes da desocupação a concessionária e a prefeitura façam um plano de remoção para atender e abrigar essas famílias. Não podem ficar desassistidas e não podem ser obrigadas a deixar o local sob pena de uma grave violação de direitos dessas pessoas, em especial das crianças. A prefeitura diz por meio de nota que está acompanhando e dando assistência às famílias porém a responsabilidade de reintegração de posse da área é da concessionária. Já a empresa também por meio de nota diz que ajuizou a ação de reintegração de posse em razão de sua obrigação legal e contratual de preservação da faixa de domínio e que o plano para auxiliar no abrigo daquelas famílias é de responsabilidade da prefeitura. As condições para o cumprimento da ordem de reintegração devem ser garantidas por quem pede, no caso a empresa de concessionárias de trens. Mas a assistência social, o atendimento assistencial das pessoas é responsabilidade constitucionalmente garantida e definida pela Constituição para o município. Enquanto isso, as famílias ficam no meio desse impasse e na expectativa de ter um lugar melhor para morar. Pagar força, gás, água, aluguel e auxílio da gente passando fome, pedindo uma bolacha, um leite, não tem para comer. É uma situação complicadíssima, tem que ter uma política pública realmente de assistência a essas famílias. Depois de todo esse empurra e empurra, a gente foi questionar de novo a prefeitura, né? Vamos perguntar para ela em relação a isso. E a prefeitura reafirmou que a retirada das famílias do local é de responsabilidade da Rumo. A gente foi atrás da Rumo mais uma vez, falou de todo o posicionamento, tanto da Defensoria Pública quanto da Prefeitura, e eles reafirmaram que a realocação das famílias instaladas em área de risco cabe ao município nesse empurra e empurra. Eles não chegam no acordo e a gente continua acompanhando esse caso.